Cobertura especial Pedro Leopoldo Rodeio Show Oferecimento Unical E mineração Lapa Vermelha O Pedro Leopoldo Rodeio Show 2016 continua conectando emoções São mais de 30 atrações em diferentes palcos Talentos da Terra Palco Principal E também nos camarotes E por falar em camarotes Neste sábado nossa equipe visitou o camarim da Sambu A banda se apresentou no camarote Ala Vip Além de uma prosa super pra cima durante a entrevista Os garotos até deram uma palhinha cantando a música Hotel Califórnia Nós estamos aqui no camarim pra conversar com o Fejuca O Hugo mais ao centro e o Jacques ali São os meninos do Sambu Tá faltando alguém aqui, não tá Fejuca? Tá faltando o Zé da Paz O Zé da Paz passou mal à tarde Teve que ir pro hospital e agora tá lá se recuperando Tomando bastante água e água de coco E ele tá chegando já já hein O Hugo, essa volta ao Pedro Leopoldo, Ala Vip vai bombar hoje Pois é, aqui hoje no Rodeio Show a gente tá muito empolgado com essa festa maravilhosa E assim, é um prazer muito grande estar participando novamente aqui do Rodeio do Pedro Leopoldo, muito bom mesmo Um dia que tem só artistas grandes lá em cima do palco 2 Já tá com o público aquecido Naturalmente vocês vão fazer um diferencial ali com o samba, a guitarra Vamos estar tocando as músicas novas, né? Do nosso novo DVD Que junho já deve estar aí pra galera Julho já tá na área Julho, né? Julho, mês que vem Mês que vem Final agora também E vou mandar esse som aí pra galera, animar a galera que já vai tá animada Pois é, agora com o Cavaquinho dá pra dar uma palhinha? Sempre Aqui ó, aliás é uma honra a gente dividir a festa junto com o Wesley, Matheus e Cauã A gente admira muito, a gente é fã do trabalho deles Pô, o Wesley é um menino sangue bom, além de tudo, sucesso nacional, tá aí representando legal E a gente vai tocar aqui uma música que vai tá no nosso novo DVD, é isso? Pode ser, pode ser, pode ser já De repente, vou fazer aquele clássico que todo mundo sabe Agora Você já sabe qual é, você tá aqui Essa, que é o Semenal já pegou aqui na anteninha Wanna draw a desert heart, wait, good wind in my hair While I'm still with colitas, rising light through the air Up ahead in the distance, I start show my real light My every habit is I'm good in, I stand again for the night We're coming to the right town, California Such a lovely place, such a lovely place Living it up in the right town, California Anytime of you, you can find it here Beijo pra samba A samba Goal, 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 goal Goal, 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 goal